Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, como vocês puderam acompanhar nos vídeos anteriores, a nossa Brasa 1974 Volkswagen Porsche foi embora, vendida para o Texas e eu tenho certeza que estaremos muito bem representados lá nos Estados Unidos. Mas como a Brasa foi embora, a gente precisava de um projeto novo para o canal, porque a gente sabe que vocês gostam de ver coisas novas, então hoje eu vou apresentar para vocês esse Fuscão 1973 Ocrimarajó originalzinho, que a gente vai fazer uma transformação do zero. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais porque a gente vai arriscar muitas coisas novas nesse projeto. Então fiquem até o final desse vídeo que agora eu vou apresentar na íntegra tudo que esse carro tem e aí no final do projeto você vai ver como era antes e como ficou depois. Vem com a gente! Vem com a gente! Bom pessoal, então é isso. Aqui está o nosso mais novo projeto do canal, como eu falei para vocês no começo, que é um Fuscão 1973 Ocrimarajó. Eu vou explicar um pouquinho sobre as condições gerais desse carro, só para vocês entenderem. Eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes vão me criticar porque falam Marcos, o carro está bem íntegro e tal, mas porque a gente está precisando fazer e para o que a gente quer fazer era o que eu precisava. E outra coisa, esse carro também veio em umas condições muito boas, não só estruturalmente do carro, mas um valor. Eu comprei esse carro por um valor muito bom, então eu acho que é o carro que se encaixou perfeitamente dentro do nosso novo projeto. Estruturalmente falando, é um carro muito íntegro e o preço que eu paguei nele é um preço bem convidativo, um preço muito bom e o que eu acho que é bem bacana, que vai ajudar muito nesse nosso projeto. Então é um Fuscão 1973, o Fuscão ele tem esse daqui diferente do meu verde, que é o frente olho de boi, esse tem a lanterna traseira com pisca, lanterna e ré, característicos dos Fuscão. Ele tem as rodas, ele veio com as rodas do ano do carro, que eu digo assim, o carro pessoal, ele está dentro de um padrão de original, mas ele não tem muito mais coisas originais no carro, vamos dizer assim. Vou te mostrar aqui, por exemplo, as lanternas do carro não são mais originais, foram trocadas, mas estão no padrão original, estão aqui. As rodas que estão no carro, elas são iguais as que vêm no carro, mas ela não é original desse carro, inclusive a data da roda é de 1990, é uma roda de reposição, não é nem original. Mas o que eu gostei muito do carro é que ele tem todos os frisos de janela, friso na janela lateral, friso na janela traseira, que inclusive isso é uma coisa que os caras tiram muito, friso na janela do motorista. Meu, o carro tem todos os frisos legais do carro, só que a única diferença do meu 7.2 é que esse aqui é o cara reta, tá? Então o que acontece? Eu queria muito comprar um Itamar, mas a gente sabe que o Itamar, até pela grana que eu tinha disponibilizado para comprar esse Itamar, eu não ia conseguir encontrar um Itamar que estivesse dentro do padrão que eu queria montar o carro com uma estrutura muito boa, eu queria em média gastar em torno de 15 a 18 mil reais e todos os Itamares que eu fui olhar, geralmente não estavam dentro das condições que eu queria, né? Mas eu entendia que era mais ou menos o preço, como eu tinha entre 15 e 18 mil reais para comprar um Itamar, era aquilo que eu ia receber pelo que eu queria pagar. Bom, enfim. E aí esse carro acabou entrando, não é um Itamar, mas as condições do carro é muito boa, muito boa de verdade. O carro é excelente. E aí ele, visualmente, ele lembra o Itamar por ser frente cara reta, né? A única diferença que ele tem do Itamar aqui na traseira é que esse tem a lanterna pisca e ré pequena do Fuscão e o do Itamar é aquele Fafá maior. Mas ele está dentro do padrão, então ele tem os para-choques originais, está com batente de para-choque. O motor dele é um motor que, originalmente, ele veio 1500, mas o Paulo, que foi a pessoa que vendeu para a gente, ele fez um upgrade aqui, me forneceu nota de tudo. Esse motor, o miolo do motor é um motor 1500, mas ele está com o kit do 1600, que é camisa e pistão, mas ele ainda está com o cabeçote do 1500. Então, isso daqui é uma coisa que ficou bem legal, inclusive eu indico para todo mundo que tem um motor 1500 e quiser fazer um negocinho desse, já dá um gás animal no motor. Mas a gente vai ter que mexer no cabeçote para o que a gente quer fazer, mas está no aspecto todo original. A única coisa que tem de diferente aqui é que ele está com um alternadorzinho que foi alterado, mas está com aquela marmitinha, o filtrinho do carburador a óleo ainda. Então, o motorzinho é bem originalzinho. Escapamentinho de 1300 original. O que mais? Ele veio também com um farol de milha para RCD, mas funcionando tudo. Os faróis do carro não são faróis originais, são faróis orgos, mas está dentro do pradão de original. Esse é de vidro, nós vamos tentar modificar. Vamos ver o que nós vamos fazer. As setas, o plásticozinho também aqui, a seta aqui não é original, mas aqui é original de lata. Capô originalzinho ainda. Meu, o carro é muito íntegro, rapaziada. Muito íntegro de verdade. Na parte interna do carro, ele é um 7.3 monocromático. Então, ele vem com forro de porta marrom, charuto, que inclusive é igual o meu 72. Os bancos não são bancos mais originais do carro. Não estão no padrão de original, mas o proprietário, o antigo proprietário, na verdade não foi nem o Paulo que trocou. Ele já comprou o banco, o carro com esses bancos, mas vieram com esses bancos que parecem os Procar de espuma. Inclusive, de andar é muito confortável, eu gostei bastante. Os traseiros também estão meio no mesmo padrão, ó, bonitinho. Forração de teto original ainda, original de época. Volante original cálice. O jacarandá do carro é original, inclusive vocês vão ver aqui, ó. Ele tem uns quebradinhos craquelados e tal, mas ele tem espuminha original por baixo. Tem um radinho original AM funcionando, mas não sintoniza. Ele liga aí, faz um chiado, mas não tá funcionando. O carrapicho do carro aqui na parte de cima é original. A de baixo já foi trocada. Mas é um carro muito íntegro, você vê, ó, que ele tem até as mantas do assoalho ainda, meu. O carro é bem legal, rapaziada. Então, como vocês podem ver, o carro, ele tá num padrão de original ainda. Todo no perfil original, alto. E agora a sorte está lançada, mano. A gente, eu e o Fernando da F-Max, a gente já tem um projeto em mente, né? Que eu vou falando pra vocês de acordo com o que for acontecendo. A gente já sabe pra onde nós iremos e o que nós vamos fazer com esse carro. Mas a gente vai depender do que a gente vai encontrar. Por mais que esse carro aqui, ele esteja num perfil íntegro e parece que ele está muito íntegro. Mas todo carro antigo, quando você começa a desmontar, começa a fazer algumas coisinhas, vai aparecer alguma coisa. Então, a gente vai começar a fuçar no carro a partir de agora. E aí, vamos ver o que nós vamos nos deparar. Se vai aparecer alguma coisa ou não, aparentemente não tem nada. Mas tomara realmente que ele continue assim, que a gente não comece a fuçar e comece a aparecer coisa pra atrasar o nosso projeto. Mas a nossa ideia aqui é fazer um carro aonde a gente possa... Eu tinha até falado com o Fernando, a minha ideia era tentar fazer um carro de track day. Pra gente começar a andar na pista, até porque a gente não tem ninguém com fusca que ande na pista, né? De track day mesmo. A gente sempre viu os carros modernos, a água, a Gol, a Opala, a Subaru, um monte de outros carros aí no mundo do track day. E a gente, a ideia desse projeto, não vou afirmar que vai ser excepcionalmente só pra isso, até pra não haver cobranças no final. Mas a minha ideia aqui é tentar fazer um carro aonde a gente possa arriscar e pegar de final de semana, dar umas aceleradas no track day, nas arrancadinhas. E ao mesmo tempo poder curtir na pista e no outro dia poder fazer as minhas gravações e poder fazer... Andar com o carro no dia a dia e no Serra Azul tomar café com a galera e nos encontro e tal. Então eu quero fazer um carro funcional, usável, que eu possa curtir na pista com a minha família e depois poder trabalhar com o carro. Mas aí ao decorrer desse projeto vocês vão assistindo e vão... Eu quero até que vocês possam contribuir e opinar nesse projeto, que vai ser muito importante pra gente, a opinião de vocês. Eu quero que vocês contribuem, contribuam bastante com esse projeto aqui. Tá bom? Então é isso rapaziada. Esse daqui é o mais novo projeto do canal Marco Botelho. Um Fuscão 1973, ocre marajó, aparentemente originalzinho. Mas pode ter certeza que ele não vai ficar mais assim. Sei que vai ter muitas pessoas que vão me crucificar. Não Marco, que se você vai fazer isso com um carro desse, pelo amor de Deus, não caracterize um carro desse. Mas o que eu posso falar pra você é que esse carro está numa condição muito boa, porque eu preciso fazer o meu próximo projeto. E as condições que o carro veio pra mim em relação financeiramente ao valor do carro, foi muito positivo pra gente comprar esse carro e fazer esse nosso projeto novo do canal em cima desse modelo. Repito, não queria comprar um 73, eu queria comprar um Itamar, mas os Itamares que eu estava procurando não estavam dentro dessas condições que eu precisava, até em relação ao financeiro que era pagar até 15, 18 mil reais. E numa condição estrutural boa, todos que eu vi, tinha muita coisa pra fazer. E esse caiu como uma luva num canal e ele veio com tudo que eu precisava, o preço que eu poderia pagar e a estrutura que eu precisava num carro pra montar um carro bem bacana. Então é isso, está aqui apresentado o novo projeto do canal, que comecem os jogos e eu preciso de vocês agora mais que nunca pra ajudar que esse projeto ande cada vez mais. Com cada vídeo que sair vocês curtam, compartilham, comentem, participem e o fundamental, dê a sua sugestão, porque vai ter muita coisa aqui de vocês que a gente vai fazer nesse carro. Beleza? Então é isso, novo projeto no canal, está lançado, logo mais vídeos das modificações. Pra você que é inscrito, curta e compartilha, e pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitas carangas legais, como o nosso novo Fuscão 1973 Okre Marajó, aqui pro canal. Beleza? Tamo junto, valeuzaço, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.